Com licença, Sr. Eduardo. Mariana, você chamou a polícia? Eu só vim fazer valer os meus direitos. Dessa vez você foi longe demais. Pai, não deixem me levarem! Não deixem me levarem! Pai, não deixem, não deixem! Sérgio, por favor. Mas isso é impossível! Não é não, professor Edu. Por solicitação da minha cliente, Dona Mariana, eu entrei hoje com uma petição judicial pedindo liminarmente a suspensão do seu direito de visitação ao Felipe. O juiz Bonifácio deferiu o meu pedido e emitiu essa ordem liminar de busca e apreensão do menor. E o oficial de justiça acabou de lhe entregar. Em língua de gente, isso quer dizer que o senhor fica com esse papel e a criança vai com a Dona Mariana. Se o senhor resistir, já sabe, né, professor? É cana. Edu, a partir de hoje, por ordem do juiz, você está proibido de ver o LIPE. Como é que é? Quer dizer então que eu estou proibido de ver o meu próprio filho? É isso mesmo, você está proibido de ver o Felipe. Então é barato. Não! Eu quero ficar com o meu pai! Filho... Escuta, ninguém tem o direito, ninguém tem o direito de me proibir de visitar o meu filho! Aí é que o senhor se engana, professor. O direito está do nosso lado. Foi o senhor que te respeitou, uma ordem do juiz, não a minha cliente. Edu, não adianta resistir. O juiz decidiu que o LIPE tem que ficar comigo. Vem com a mamãe! Vem, filho! Vai embora, mãe! Vai embora! Vai embora! Ele leva seu jeito todo com você! Vai embora! Vem comigo, LIPE! Vem pro seu próprio bem, filho! Vem! Como é que pode ser bom pro meu filho ficar sem mim? Vem, Mariana? Isso é óbvio, não é? Você expõe o coitado do garoto a escândalos como esse? Olha só o estado do menino! Tudo culpa sua, não é? Né? Fica ameaçando! Fica pressionando, meu filho! Não é, seu covarde! Olha, não adianta me provocar. Eu estou do lado da minha mulher. E do lado da lei. Edu, não resiste! Vai ser pior pra você! Tá? Deixa o LIPE vir comigo! Mas você... Você não se dá conta do que está acontecendo dentro da sua própria casa, Mariana! Chega de discussão, professor! Detetive é o seu! Oficial de justiça comprou a ordem do juízo! Pai! Pai! Filho, vem aí! Pai! 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 Tira o outro daqui! Ninguém vai me separar de você, filho! Ninguém... O que é isso? O que é isso, Edu? O que a polícia estava fazendo aqui? Que gritaria é essa? Edu, você está chorando? E o LIPE? Cadê o LIPE? Cadê o LIPE? Olha, se você não tivesse fugido, nada disso teria acontecido, LIPE! Eu não posso saber agora, filho, por que é que você fugiu? Posso falar? Posso falar mesmo? Fala! Sabe o que é? É que eu... Mãe... Foi tudo besteira minha! Eu... Eu te passo desculpa, tá bom? Eu fui sem pensar... Filho... Filho, eu não quero desculpas! Eu quero explicações! Mariana, deixa pra lá, meu amor! Deixa pra lá como, Leandro? Você nem falou nada! O menino está estressado, não está vendo? Deixa pra outro dia, esquece! Posso ir para o meu quarto, mãe? Vai, filho, vai! Por que você intercedeu, Leandro, na hora que ele ia falar? Será que você não sabe mesmo por que o LIPE fugiu? Eu não entendi, por que eu deveria saber? Porque eu me lembro do Edu ter te acusado de estar pressionando o menino! O que você fez com o meu filho, hein? Meu Deus, eu não consigo falar com o meu advogado! Calma, Edu, não fica nervoso! Mas me pede pra eu ficar nervoso! O juiz me proíbe de ver meu filho! Eu não consigo falar com o meu advogado! E você quer que eu fique calmo? Nossa, e o Felipe? Eu sei que ele está com problemas sérios lá com o Leandro! Como é que eu vou poder ajudar meu filho? Você não pode chegar perto dele, Abelinha! Eu posso te ajudar a resolver isso, Edu! Fica calmo! Me ajudar? Quem me ajudar? Você não é advogada! E toda vez que você quer me ajudar, você acaba me criando mais confusão ainda! Não, mas eu posso te ajudar e muito! Você esqueceu que o juiz Bonifácio é amigo do papai? Então, eu posso falar com ele e eu tenho certeza que ele não vai negar o pedido meu! Não nem pensa numa coisa dessa! Você pode me prejudicar ainda mais, você não percebe? De certa forma, isso é uma tentativa de corrupção de um juiz de direito, Abelinha! Escuta, eu sei que você está querendo me ajudar numa boa, tá certo? Mas eu não quero me arriscar, sabe? A prejudicar ainda mais a minha relação com o Felipe! Você já fez demais por mim, por ter se casado comigo, por exemplo! Mas eu não me casei com você só por causa do Felipe! Tá! Pelo nosso filho também! Não, também não é só por esse filho que eu estou carregando, não! Eu me casei com você porque eu te amo! Porque você é o homem da minha vida! Tá bom, Abelinha, tá bom, tá bom! Eu estou com a cabeça cheia, entendeu? Não dá pra ficar discutindo relação com você! Eu te agradeço a ajuda que você quer me dar, mas quem pode me ajudar não é você! Quem é então? Deixa eu ligar pro meu advogado de novo! Mariana, você não está insinuando que eu tenho destratado o Felipe, está? Não, Leandro, eu só quero saber porque o Edu me acusou de não saber o que se passa debaixo do meu próprio teto! Pergunta pra ele, olha! Então você não sabe o que ele quis dizer com isso? Claro que eu não sei! Ele é maluco! Não, não, não!